O deputado Gleicon Terra Pinto Júnior, diretor do departamento de repasse a projetos de saneamento informando sobre os projetos de canalização e o contor de enchentes do rio Caratinga em Caratinga. Presença e conhecimento do projeto de lei número 3061, do qual avocou a relatoria. Passa a segunda fase do ordem e compreende a discussão e a votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário. Requerimento número 9.469, 9.470, 9.472, 9.679 em turno único do deputado Cabo Júlio. Em votação os requerimentos, senhores deputados com aprova, permanece com 50. Aprovado. Requerimento 9.856 em turno único de autoria do deputado Elisimar Prado. Em votação, requerimento, senhores deputados com aprova, permanece com 50. Aprovado. Requerimento 9.871 em turno único de autoria do deputado Douglas Mello. Em votação, requerimento, senhores deputados com aprova, permanece com 50. Aprovado. Passa a presidência do trabalho do deputado João Leite, considerando o requerimento de minha autoria. Requerimento número 9.975 de 2017, em turno único de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneço como se encontra, está aprovado. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase do dia, cumpreendo o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Presidente, suspeito os trabalhos para entendimentos. Primeiro requerimento, deputado Douglas Mello, deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja formulado o voto de congratulações com os policiais civis da 19ª RPM com o doutor Juarez Ferreira da Luz, pelos relevantes de serviço prestado. Votação, requerimento, senhores deputados com aprova, permaneço como se encontra, está aprovado. Primeiro requerimento, deputado Marcio Santiago e Noraldino Júnior, deputado que subscreve, requer de votos, senhores em termos regimentais, seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública, no município de Juiz de Fora, para debater acerca da instalação da nova sede da Associação e Proteção aos condenados em Juiz de Fora. Em votação, requerimento, senhores deputados com aprova, permaneço como se encontra, aprovado. Primeiro requerimento, deputado Arnaldo Silva, deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública, para debater atuação e procedimentos adotados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, no município de Uberlândia, que insere-se diretamente no campo de interesse da Segurança Pública, no combate à criminalidade, no referente do município. Em votação, requerimento, senhores deputados com aprova, permaneço como se encontra, aprovado. Passa, presidente, o trabalho do deputado João Leite para apresentação de requerimento de minha autoria. Tem a palavra a vossa excelência. Primeiro requerimento, que seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública, para debater a carga horária dos policiais e bombeiros militares, novamente, buscar soluções juntas às corporações para fazer cumprir a lei complementar a 127, de modo a interromper a contínua prática de ilegalidade pelos comandantes das mais diversas frações localizadas em todo o Estado de Minas Gerais. Inúmeras são as mensagens recebidas por ex-deputado, noticiando que as escalas continuam sendo calculadas, levando em consideração a quantidade de dias de cada mês, o que, além de descumprir um comando legal e fazer com que os policiais e bombeiros militares estejam sempre em débito, reflete a vida privada dos agentes. Segundo requerimento... Segundo requerimento, deputado, que se inscreve a quer de vossa excelência, ser realizada audiência pública para debater as conjunturas de funcionamento do presídio de São Joaquim de Bicas, especialmente quanto a efetiva e condições de trabalho dos agentes de segurança penitenciária, sua capacidade e denúncia de superlotação, além de circunstâncias que diz respeito aos detentos, cujo número se aproxima a 2.300 custodiados provisórios. Presidente, proposição, decorre de solicitação encaminhada a ex-parlamentar pela senhora Maria Tereza dos Santos. Outro requerimento, que seja encaminhada à governadoria do Estado e à Polícia Militar, pedir providência para que sejam destinados novos coletos à prova de balas, bem como nove viaturas ao sétimo grupamento, no segundo pelotão da vigésima primeira companhia, da segunda companhia independente. Outro requerimento, que seja pedir providência para determinar a despersonalização de novos coletos à prova de balas e ao destacamento sediado no município de Prudente de Moraes. Outro requerimento, pedir providência para determinar o aumento efetivo policial no município de Pedro Leopoldo, bem como a despersonalização de novos coletos à prova de balas e armamento. Outro requerimento, pedir providência para determinar o aumento efetivo policial do município de Matosinhos, bem como a despersonalização de viaturas de grande porte, uma vez que é adequada ao policiamento local, que abrange extensa área rural. Pedir providência para determinar a disponibilidade de armamento e viatura de grande porte ao destacamento sediado no município de Capim Branco. Pedir providência para determinar o aumento efetivo policial no município de Funilândia, bem como a despersonalização de novos coletos à prova de balas e uma viatura de grande porte adequada ao policiamento local. Pedir providência para que o efetivo policial do município de Rio Paranaíba seja imediatamente reforçado, assim como sejam destinadas novas viaturas ao pelotão local. O município de Rio Paranaíba, apesar de possuir mais de 12 mil habitantes e sediar um campus da Universidade Federal de Viçosa, conta com apenas 15 policiais militares, que até a data de 1 de 2 de 2018 tinham à disposição de três viaturas ainda em condições de uso. Todavia, há menos de dois meses do último ataque à caixa eletrônica ocorrido em 1 de 12 de 2017, a cidade foi alvo de nova ação de criminosos, que chegaram em dois caminhonetes, cada um com cinco integrantes. Outro pedido de providência para que seja elaborado plano permanente de aquisição de armas de fogo aos agentes de segurança e penitenciário. Ressalte-se que essa casa já ativa aprovou a Lei nº 21.068. Outro requerimento, seja encaminhado, pedir providência para que o Centro Socioeducativo Unidade de Paz seja imediatamente inaugurado, por consequência, suas atividades iniciadas, uma vez que, conforme anunciado pelo próprio governador do Estado, as obras já estão totalmente concluídas após o investimento de cerca de 2,1 milhões de reais. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados, que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Retorno ao comando dos trabalhos ao deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A presidência indaga o deputado Leonidio Bolsas se deseja fazer uso da palavra. Obrigado. Deputado João Leite. Obrigado, presidente. Presidência, gostaria de agradecer a gentileza do deputado Leonidio Bolsas por estar aqui hoje substituindo o deputado João Magalhães para que pudesse, a Comissão de Segurança Pública pudesse ser aberta e votar aqui os requerimentos. Ficamos com o requerimento 11.202 de 2018, que será apreciado na próxima reunião da Comissão de Segurança Pública. Eu quero agradecer, deputado Leonidio Bolsas, assim como nós compusemos aqui a Comissão de Constituição e Justiça, para que a gente pudesse dar vazão aos projetos. Apenas fazer um apelo à V. Exª, nós temos alguns projetos lá na Comissão de Constituição e Justiça, V. Exª pudesse pautar para a próxima reunião ordinária, que certamente só ocorrerá após o Carnaval. Caso V. Exª chame alguma extraordinária, pedir à V. Exª para que pudesse pautar alguns dos nossos projetos. Especialmente, tem alguns projetos na área de utilidade pública, inclusive projetos que foram reparados por dirigência. Gostaria de pedir a atenção de V. Exª aos projetos. Gostaria apenas, em relação a esse requerimento, que apresentado V. Exª teria que ser recebido na comissão pelo presidente, teria que passar pelo presidente João Leite. como houve um acordo entre nós, então, considera-se não recebido ainda, ao invés de ir para apreciação na próxima sessão. Agradeço ao deputado Leonidio Bolsa, ao deputado João Leite. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados do público presente, convoca os membros para a próxima reunião e determina a lavatura da ata. Estão encerrados o nosso trabalho.